Vai receber amigos? Quer surpreender? Lógico que sim, não é? Então hoje eu estou aqui para ensinar você a fazer um coquetel refrescante, rápido, delicioso e uma decoração de taça que vai surpreender. Fique ligado! Gente, coquetel de frutas é uma bebida super refrescante e vai bem em qualquer ocasião numa festa, recebendo amigos em casa, enfim, em qualquer lugar, em qualquer hora, é muito gostoso mas tem um detalhe que faz muita diferença, que é a decoração da taça Lógico que o coquetel deve ser bem preparado, mas a decoração da taça faz muita diferença Vocês já repararam que as coisas ficam mais saborosas quando estão bonitas? Pois é, então hoje a gente vai fazer o coquetel e a decoração da taça vai surpreender Para fazer essa receita, você vai precisar de um copo de refrigerante de limão 2 polpas de maracujá, 320 ml de leite condensado, sorvete de creme, 1 laranja e 1 limão Nós vamos fazer um sol de laranja e um sol de limão 2 para ficar 2 taças diferentes Então nós vamos pegar a laranja e vamos cortá-la mais ou menos ao meio Vou cortar uma tira, mas ela não pode ser muito fina nem muito grossa Assim Agora, nós vamos tirar esse miolinho que prende os gominhos da laranja, esse miolinho branco Mais bonitinha Para fazer o sol, nós vamos virar o avesso Isso aqui é o avesso Muita calma nessa hora, porque tem que ficar bonito Não pode romper Nós vamos cortar para fazer o suporte, para ficar preso na taça Vamos cortar até a metade da laranja E fazer dois cortezinhos laterais Tirando aqui E tirando aqui Nós vamos colocar essa parte dentro da taça Agora nós vamos encaixar Com muito cuidado Para não romper Às vezes demora um pouquinho Porque a gente não pode deixar a laranja romper Colocando na taça Colocando na taça agora E nosso solzinho de limão Agora nós vamos passar para a receita do coquetel Super fácil de fazer A gente vai bater o maracujá com um pouquinho do refrigerante de limão Você pode deixar o maracujá bater bem Tem a opção de coar ou não Eu particularmente não gosto É bom sentir aqueles pedacinhos da semente Eu vou bater bem Agora nós vamos acrescentar Leite condensado O sorvete As quatro bolas de sorvete E dar mais uma batida Pronto Por que eu deixei o refrigerante de limão por último? Para a gente não perder totalmente o gás Agora a gente vai acrescentar o refrigerante de limão E dar uma batidinha Agora a gente vai para a estrela do nosso coquetel Que é a taça decorada Vamos servir o coquetel Se você quiser fazer uma quantidade maior Para um maior número de pessoas É só dobrar ou triplicar a receita Você pode finalizar também com mais uma bola de sorvete E com um canudinho E agora chegou a hora de provar Hummm Maravilhoso É isso aí Continue com a gente Que na semana que vem tem mais Tchau, tchau Tchau